Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Jandrei e Suas Orquídeas. Você consegue olhar para o vegetativo de uma orquídea e dizer se é uma catleia ou se não é uma catleia? Por que é importante você saber identificar qual é o tipo de orquídea que você tem? Se você quer saber, se você quer mais conteúdo sobre isso, vem comigo neste vídeo. Este é o primeiro vídeo do canal. Eu estava aguardando a floração desta moça linda, cheirosa, gigante para gravar o meu primeiro vídeo. E neste momento eu quero aproveitar para fazer uma homenagem à minha tia, Julita Jandrei, que era a proprietária deste exemplar. Esta moça aqui é uma catleia. Por que é importante saber qual é o tipo da sua orquídea? Você precisa saber qual é o tipo da sua orquídea para depois descobrir um pouco sobre seus hábitos e suas preferências. Eu só tive sucesso no cultivo desta mocinha porque eu conheço um pouco dos seus hábitos. Eu ganhei e hoje eu já sei que ela é uma catleia. Como que é feita essa identificação? Bem, os botânicos eles usam de critérios mais técnicos e nós vamos usar de critérios mais gerais. Por exemplo, como que um botânico ele define que uma orquídea é uma catleia? Esta partezinha aqui da orquídea, ela se chama labelo. E lá dentro do labelo tem uma partezinha tão engraçadinha, olha lá, parece um narizinho. Embaixo do narizinho tem os grãos de pólen, tem umas bolinhas de pólen. Bem, para um botânico chegar à conclusão que uma orquídea é uma catleia, por mais que ela pareça que seja uma catleia, eles analisam lá dentro do labelo, essa parte reprodutiva, as bolinhas de pólen. E se tiver quatro bolinhas de pólen, eles dão o laudo que a planta é uma catleia. Bem, e nós, como nós vamos fazer? Nós vamos olhar as características da planta. Por exemplo, olha essa catleia aqui. Ela tem essas partezinhas gordinhas aqui, que é chamada de pseudobulbo. Eles chamam de pseudobulbo porque ela está acima da terra, ela está acima do chão. Então, se estivesse lá dentro, guardado lá dentro, eles iam chamar de bulbo. Como está fora, chamam-se de pseudobulbo. Esta catleia aqui, então, ela tem um pseudobulbo e uma folha, olha. Todas elas têm um pseudobulbo e uma folha. Então, ela é chamada de catleia unifoliada. Agora, observe esse outro exemplar aqui, olha. Também é uma catleia. E o pseudobulbo dela é magrinho e comprido, olha. Parece uma caninha. E ela tem aqui duas folhas. Então, ela é chamada de catleia bifoliada. O vegetal dessa catleia aqui, não se parece em nada com o vegetal desta aqui. Então, por que que esta é uma catleia e esta é uma catleia? Exatamente por isso. Se tiver quatro bolinhas de pólen, eles dão o laudo que a planta é uma catleia. Bem, o que tínhamos para hoje era este conteúdo. Você olhar para o jeitão do vegetativo de uma orquídea e dizer, é uma catleia. Não é uma catleia. Se você gostou, se inscreve. Compartilha com os teus amigos. E não esquece, deixe os comentários. Deixe as suas perguntas. Como que você faz para identificar se uma orquídea é uma catleia ou se não é uma catleia? Até. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Ui! Um beijo no seu coração.